Bom dia amigo internauta da Tvalho Brasil, a nova sensação da mídia no oferecimento da sapataria Escolástico e da imobiliária da Nelly da Taubaté está iniciando o programa de minutos desta sexta-feira. No campeonato palista o Esporte Clube Taubaté Sub-15 venceu o Ekus de Suzano por 8 a mil Esporte Clube Taubaté Sub-17 venceu o Ekus também por 5 a 0. Vejo aqui os G.O.I.S. do jogo com a narração de André Bonani para comprar o DVD do jogo. O Ligue para 9.769 a 0.407 e vale com o Bonani com este resultado. O Taubaté Sub-15 continua em 4º lugar com chances de classificar e o Taubaté Sub-17 fica em 2º lugar. A semana que vem eles estarão enfrentando o São José Esporte Clube. Vejo aqui os G.O.I.S. com a narração de André Bonani. Mano Menezes é o novo treinador do Flamengo. O clube anunciou oficialmente a contratação do treinador na noite desta quinta-feira após acerto em relação ao valor de seu salário e tempo de contrato, que irá até dezembro de 2014, detalhe fechado nesta quinta-feira. O compromisso também prevê a prioridade do rubro negro para a renovação por ano ao fim do vínculo inicial. Parte do valor será pago com receitas provenientes do programa de sócio-torcedor lançado recentemente. De nação para a nação. Ser técnico do CR Flamengo é meu novo grande trabalho. Um orgulho, postou Mano Menezes em seu Twitter, alguns minutos após anúncio oficial do Flamengo. Os trabalhadores do primeiro e segundo turno da General Motors, em São José dos Campos, aprovaram na tarde desta quinta-feira, 13, em Assembleia, o acordo firmado entre a montadora e o Sindicato dos Metalúrgicos na última segunda-feira, 10, e que permite que o investimento de 2,5 bilhões de reais seja disputado pela unidade. A decisão dos funcionários será enviada para o comitê diretivo da GM-0A, e o destino do aporte deve ser anunciado em julho pela empresa. O pacto aprovado praticamente por unanimidade, por volta das 15h30, contempla apenas novos contratos de trabalho, e prevê piso salarial de 1.700 reais em participação nos lucros e resultados, PEL, de 10 mil reais. Os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, e o acordo terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por até seis anos a partir do início da produção. Foram convocados para a Assembleia cerca de 4.500 operários. O motorista do caminhão de lixo da URBAN, urbanizadora municipal S-A, que atropelou e matou uma mulher, e sua filha de cinco anos em cruzamento no Jardim Morumbi, na região sul de São José dos Campos, foi solto ontem. A justiça aceitou o pedido de liberdade provisória, e concedeu a Bias Corpus ao funcionário da URBAN, já que ele não tem antecedentes criminais e possui endereço fixo. O caminhão também já foi liberado. Dois dias após o anúncio do cancelamento da 8ª edição da Festa do Nordestino, a Prefeitura de Taubaté, divulgou ontem que o evento, que consta no calendário oficial do município, está mantido, foi apenas adiado por uma semana. A decisão encerra, aparentemente, a polêmica surgida na semana passada, quando os cartazes oficiais da festa, foram divulgados com o nome do prefeito Ortiz Jr., PSDB, o que é proibido pela legislação. A Prefeitura comunicou à organização do evento, de que iria retirar o apoio à festa, seriam cedidos 22 mil reais referentes a SOS, e instalação de banheiros. Segundo a administração, o auxílio foi suspenso, porque haveria venda de uso de solo em área pública. Os barraqueiros pagariam até um mil reais ao organizador do festa, Alberto Candido, para poderem se instalar no local. Neste domingo, o entrevistado do programa Bate Pronto, será o DR Orlando Advogado, que já trabalhou no presídio Cardirundede, São Paulo. Este programa 10 minutos tem o oferecimento da sapataria Escolástico e da imobiliária da Nelly.